Fala galera, beleza? Quem? Porra, velho. Caralho. Mano, foi bem na hora. Tava silenciozão do nada quando eu vou começar. Fala galera, beleza? Quem tá falando da outra outra é mais um vídeo pra vocês. E dessa vez, galera, mais um vídeo de Knives Out. Tô aqui com o Vinicius. É. Todo dia ele tá aqui. Tô aqui com o Antônio. Fala aí. Antônio, novo participante do canal. Seja bem-vindo, Antônio. Ele nem sabia que ele ia gravar, eu comecei a gravar do nada. O Antônio, pra saber, é esse Hansenias aí. Hansenias? Ai, cara. Não, maldade, cara, maldade. A gente vai jogar mais uma partida de Knives. O Luiz não tá aqui, porque eu... Não sei, o PC dele tá desligando sozinho. Mas, quando o Luiz conseguir consertar o PC dele lá direitinho, o senhor vai jogar nas quatro. Já tem o squad prontozinho, né? E vamo lá, vamo jogar uma partida no Fireteam, que é meio que fosse uma ranqueada aqui do Knives. Vamo lá, gente. É, é o que dizem, né? A gente não sabe se é isso. É, é. E tipo, foi só a gente começar a jogar no Fireteam e a gente não ganha mais quase. A gente começou a ganhar algumas. E do nada a gente só morre logo. É a lendária maldição da ranqueada. É, mano. Cês viram no último vídeo lá? Eu fiquei... A gente foi terceiro. Eu, o Luiz e o Vini. Se eu não me engano, era Fireteam, eu acho. Era Fireteam, Vini? Não sei nem se a gente tinha descobrido o Fireteam. É, descobrido. Não sei nem se a gente tinha descobrido o Fireteam. Cadê o Antônio? Eu tô aqui do lado do Vini. Tu tá pulando. Eu tô aqui onde tu, tá? Vocês estão de saia. Vini tá parado me olhando. Eu tô tentando modificar um bagulho aqui, só que eu tô com medo do meu jogo fechar. Peraí, tu tá com a gente? Tô, ué. Sou eu aqui. Cara, tu tá invisível. Tu tá invisível pra mim, cara. É sério? Ué. Tu não tá me vendo? Eu tô aqui, ó. Na tua frente não tá aparecendo nem no mapa, cara. Só tá, é, dois e três. Não tem um. Tá invisível. Ué? Sim. Meu boneco não tá aparecendo pra ti. Não. Pra ti tá vendo? Não. Ué? Será que eu apareço agora? Eu não sei, cara. O ícone no mapa só tá aparecendo... Só tá aparecendo amarelo e verde, cara. Não parece azul. William, marca alguma coisa. Marca alguma coisa. Tá, marquei. Marquei. Tô marcando. Tá, a marcação tá funcionando. Tá, o teu marcador tá aparecendo. Vai ter que fazer a gente ganhar sim, mano. Ups. Bora cair aqui, ó. Bora cair aqui, bora cair aqui. Não, cara. Se tu perder invisível, tu é um merda. Caralho. Mano. Será que eu tô invisível pros caras? Eu acho que tu tá porque tu tá invisível pra gente. Caralho. Vou ganhar essa porra. Mano. Vamos cair aqui, ó. Caraca. Será que dá pra chegar até lá? Eu não sei. Eu tô invisível, eu posso tudo. Aí o cara morre por queda, entendeu? Porra. Eu não quero que... Na moral, eu prefiro que vocês não me vejam, velho. Porque se não me verem, o jogo tá ótimo. Eu vou ganhar essa porra. Vocês estão vendo o meu paracara? Eu tô do lado direito de vocês. Lado direito. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ah, tô, tô, tô. Tinha uma sniper. Meu Deus, é tu, mano. Eu levei um susto, cara. Me dá essa sniper, velho. Por favor. Pega aqui. Tira atrás. Tira atrás. Aonde? Em 105... Em 195. Tira atrás. Tira atrás. Tira atrás. Tira atrás. Opa, tem um carro aqui, tem um carro aqui, tem um carro aqui. Calma, caralho. É um carro só, mano. Uma moto, uma moto. Cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele? Caralho, o Vini é brabo. Cadê? Já motou. Tá lá aí na tua frente, Trollgame. Aonde? Ai, roubado, tá aqui. Tio da puta. Eu não vi o cara, velho. Mano, tá fô cego aí. Tô mesmo. Pega essa roupa dele, ó. Que bonito. Peraí que tem mais gente aqui, cara. Eu vi o tiro. Trollgame tá pronto. Que ele sabe até a conexão. Onde é que tá, onde é que tá? Tô atirando no Vini. Ai, caralho. Tô atirando em mim. Onde é que eles tão, onde é? Ai, 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 ai. Eu caí, tio. Não, mano. Eu tava com uma oito vezes numa M4. Eles tão no 185. Eu caí, caralho, Vini. Quebrou na minha porta. Ah, tô vendo ele. Atira nele. Ai, eu caí. Puta que pariu. Vini, mata ele. Ele tá atrás de uma pedra. Ah, não. Assim. Muito bom, gente. Muito bom. Tchau. Tchau, tchau.